Imagina ficar trancado dentro do cemitério? Foi esta situação que a Josiclera e o seu marido viveram nesse domingo. O casal foi ao cemitério municipal para visitar o túmulo de um ente querido. Os portões foram fechados antes do horário das 18 horas. Quando o casal chegou próximo à saída, descobriram que estavam trancados. Então, aos domingos eu costumo ir, né, fazer a lavagem do túmulo do meu pai, não são todos. Mas no dia de ontem tinha até bastante visitantes no cemitério. Fui, lavei tranquilamente e fui olhar um outro túmulo ali próximo do banheiro do cemitério. E na hora que o meu esposo estávamos voltando, ele falou, vamos, que é cinco para seis. Falei, vamos. Aí eu fui até o latão jogar umas flores velhas do túmulo. E o meu marido olhou para cima e falou assim, o portão está fechado. Eu falei, imagina, não pode. Ele falou, sim, mas está. Você falou que frequenta sempre o cemitério. Isso, você já tinha observado deles fecharem com antecedência? Já tinha visto isso ou não? Não, primeira vez que isso acontece. A solução, então, foi encontrar através de amigos, telefones ligados a pessoas da prefeitura para abrir o portão. Depois de quatro tentativas, enfim, eles foram atendidos pelo administrador do cemitério. José Clare, inclusive, registrou o momento que os portões foram abertos. Entrei em contato com várias pessoas, foram me passando vários contatos. O meu marido conseguiu o telefone de um amigo, que ele tem um parentesco com o Alexandre, lá, responsável do cemitério. E ele conseguiu, depois de uns 20 minutos, mais ou menos, que nós estávamos tentando o contato, ele conseguiu o contato com o Alexandre. E ele veio nos tirar de lá. E qual que foi a reação dele quando ele soube que trancou vocês lá dentro? Então, ele chegou, né, educado, conversando com a gente, né, e falou, né, desculpa do ocorrido, o pessoal sempre toma muito cuidado, né, e ainda eu falei para ele, eu falei assim, então, mas 5 para 6, meu carro aqui dentro, como que ele pode não ter visto, né? E antes do horário, ainda eu falei para ele, falei, antes do horário, faltava 5 minutos, que até no entanto eu estava sem o meu aparelho, e quando meu esposo comentou, eu falei, liga para minha filha, para ela passar os contatos do meu celular para nós, né? E eu tenho lá, a hora que a gente ligou para ela, era 17h57. E o portão já estava fechado? Já estava trancado, o cara já estava indo embora, ainda a gente tentou gritar, mas ele não nos ouviu. Por sorte, ela conta que conseguiu o contato da administração do cemitério, senão eles teriam que ficar trancados com o carro dentro do cemitério. Ela lamenta a situação e pede à administração que observe, que fiquem atentos antes que outros passem pela mesma situação. Deu um pouco de medo, né? Em pensar, será que alguém veio nos resgatar? Fiquei com um pouco de medo sim, não vou falar que não fiquei, porque eu fiquei mesmo.